Fala que é do job, que faz mil e nove, rainha do golpe, nossa peguinha Ah não, que que esse cara tá pagando aí, ganha 5% e fica se achando de ser leonatário, sai daí Eu não consigo entender Uma hora vocês quer rar, outra hora vocês quer rar Mas ela tem chamado de mim, hoje chama onde quero ser É que assim tá ficando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha ponta tá vendo a corrada, deixa eu não consigo entender Uma hora vocês quer rar, outra hora vocês quer ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chama onde quero ser É que assim tá ficando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha ponta tá vendo a corrada, deixa eu não consigo entender Uma hora vocês quer rar, outra hora vocês quer ladrão Essa é ontem chamava de vinho, hoje chamava de coração Essa é de brasileiro sem graça, o dinheiro tá comprando tudo E minha porra sabe mais porrada e se deixar Fala que é do job, que faz mil e nove Rainha do golpe, nossa peguinha Ah não, que que esses caras tá pagando aí Ganha 5% e fica se achando estelionatário E não consigo entender Uma hora vocês que é raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamava de vinho, hoje chamava de coração Essa é de brasileiro sem graça, o dinheiro tá comprando tudo E minha porra sabe mais porrada e se deixar Fala que é do job, que faz mil e nove Até ontem chamava de vinho, hoje chamava de coração Essa é de brasileiro sem graça, o dinheiro tá comprando tudo E minha porra sabe mais porrada e se deixar Até ontem chamava de vinho, hoje chamava de coração Essa é de brasileiro sem graça, o dinheiro tá comprando tudo E minha porra sabe mais porrada e se deixar